Fala pessoal, Letícia Pazeiro da Caras, e hoje vamos falar sobre um assunto um pouquinho complicado. Acontece que Bruno Gissoni acabou mostrando ter ficado um pouco decepcionado com seu time do coração, o Flamengo. A conta oficial do time no Instagram postou uma foto do jogo que rolou ontem contra o CSA, Centro Esportivo Alagoano, numa nega rincha no Rio de Janeiro, e a imagem mostra Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e os dirigentes do Flamengo em um camarote durante o tempo do jogo. Bolsonaro, inclusive, aparece com uma camisa oficial do time, toda assinada pelos jogadores, mostrando ser super fã do time. Mas, quem não curtiu muito essa publicação não, foi o Bruno Gissoni, que ficou revoltado com a publicação do clube e deixou vários comentários indignados na publicação. Dentre eles, algumas mensagens como, abre aspas, Que vergonha, apaga, o que passa na cabeça de vocês? Prefiro parar titular pro resto da história do Flamengo. Fecha aspas. Tem outro comentário que fala, Diz que o Insta foi hackeado, nojo. E, um comentário só não basta, vocês estão de sacanagem. Bom, com palavras bem fortes, o ator mostrou toda a sua indignação com a presença do presidente no estádio, né? Jair e Moro ganharam um uniforme vermelho, preto e branco autografado, que vestiram quando a partida começou. Mas vale lembrar que Bolsonaro é declarado torcedor do Palmeiras, mas chegou a segurar o escudo e se posicionar de pé pra fotos do público e da imprensa na noite de ontem. Bom, além desse episódio envolvendo a política e a presidência, temos uma grande novidade sobre as eleições do futuro. Quem é fã demais vai ficar super feliz. A atriz Tim aproveitou um momento um pouco conturbado envolvendo a política brasileira e compartilhou uma decisão com seus seguidores. A Morena escreveu em sua conta oficial do Twitter que iria se candidatar à presidência no futuro e pediu para que quem fosse votar nela desse retweet na mensagem. O tweet teve mais de 12 mil retweets e mais de 31 mil curtidas. Os fãs realmente foram à loucura com a notícia e ficaram ansiosos pelo futuro. Entretanto, logo ela se pronunciou novamente e falou que tudo não se passava de uma brincadeira. E ainda declarou que não tem estruturas pra isso. E aí? Conta aqui pra gente se vocês votariam na Maísa pra presidência se elas se candidatassem, se vocês ficaram tristes com a notícia de que era só uma brincadeira. Além disso, sobre o Bruno Gissoni, o que vocês acharam dessa história? O que vocês acharam da atitude do artista? Escreve aqui pra gente quanto vocês querem ver. Não esquece de dar joinha no vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo! Tchau, tchau!